No mês de junho, o resultado de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio trouxe alguns números preocupantes. Praticamente 70% das famílias brasileiras têm dívidas, número que vem em uma crescente desde o ano de 2010. Outro dado relevante, dessa vez feito pelo Serasa, velho conhecido de alguns brasileiros, mostrou que no estado de São Paulo, o maior mercado consumidor do país, 30% das pessoas estão de forma inadimplente, ou seja, tinham dívidas que não conseguiram pagar, assim, deixaram de ser apenas endividados para se tornar inadimplentes, e eles não conseguem pagar cheque especial e cartão de crédito, duas modalidades com taxas de juros altíssimas. Assim, a criação da lei do superendividado, a 14.181, estipula condições mais justas de negociação e permite renegociar todas as suas dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, como ocorre com as empresas na lei da falência. Basta que o endividado peça ao judiciário que seja instaurado um processo para revisão de contratos, e com isso, apresentar um plano de pagamentos com prazo máximo de 5 anos, ou seja, você tem que ter um planejamento mostrando como irá honrar estes compromissos daqui por diante, mostrando assim a sua boa fé e a sua vontade em resolver todas as suas dívidas. Caso, após esse pedido, não haja um acordo diretamente com os credores, o juiz poderá determinar um plano obrigatório, respeitando-se aí o mínimo existencial de cada pessoa. O valor de acordo que você consiga manter os seus gastos, manter a sua vida, aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Não havendo um acordo diretamente com os credores, o juiz poderá determinar um plano obrigatório, respeitando-se o mínimo existencial de cada pessoa. O valor do acordo, ele não pode consumir uma parte muito grande, a ponto de você, consumidor, não conseguir sobreviver, ou seja, o mínimo tem que ser respeitado, tudo aquilo que for essencial para você. Esse novo regulamento chega em um bom momento, pois os brasileiros, na maioria dos casos, querem pagar as suas dívidas, mas às vezes não têm condições ou, por falta de conhecimento, tomam empréstimos ruins para pagar débitos antigos, com isso gerando dívidas ainda piores. A lei do superendividado contribuirá para reduzir essa prática, que infelizmente é muito comum, porém inadequada. O crédito, ele sim, é importante para o funcionamento da economia, desde que usado da forma correta. Não significa que você não vá tomar um crédito para pagamento, fará sim, se necessário, mas não convém utilizar esta modalidade de uma forma indiscriminada. Outro ponto de destaque que a lei do superendividado prevê é o fim do assédio das instituições, que agora são proibidas de fazerem contatos com a gente por ligações, e-mails ou mensagens, tentando nos induzir a aceitar algum tipo de empréstimo, que convenhamos, acaba funcionando com algumas pessoas que tomam esses empréstimos, acreditando estarem fazendo um bom negócio, quando na verdade não estão. E também, a partir da nova lei, as instituições financeiras são obrigadas a serem totalmente claras e honestas na hora de oferecer e conceder um crédito a alguém. Além disso, as instituições também terão a responsabilidade de analisar se esta negociação não será ruim para o cliente, ou seja, se ele terá, após isso, condições de honrar a dívida sem pôr a sua saúde financeira em risco. É uma divisão aqui e agora de responsabilidades. E juntamente com todas essas novidades que eu te passei, fica mais evidente a necessidade de investir na educação financeira. Nós devemos buscar o consumo consciente para que o acesso a financiamento não se torne um problema pessoal nem social. O Brasil e o mundo passam por um momento complicado. E o instrumento que foi criado, esta lei que vai combater o superendividamento, eu acredito que ajudarão a economia a se recuperar e eu acredito que será de uma forma sustentável. Se a gente alinhar a educação financeira com negociações mais justas, consumidores e as instituições de crédito resolverão a questão da inadimplência e o resultado, tenho certeza, será sentido por toda a sociedade. Aqui no Descompli, que estamos fazendo a nossa parte, trazendo toda semana temas relevantes e que te ajudam a desenvolver uma consciência financeira. A gente se vê novamente na próxima feira. Um grande abraço e até mais!